E o que que te levou a falar, poxa, agora eu quero ser treinador, porque você ficou aí cinco anos aposentado, agora você tá... Eu fiquei quatro anos, eu precisava um tempo descansar também, e daí vai acontecer o seguinte, a gente, apesar de eu ter os meus investimentos, meus negócios, eu percebi que eu tinha um tempo do meu dia que eu falava, poxa, eu faço minhas coisas, aí ficava um tempo meio ocioso, eu falei, pô, eu vou não, eu vou empreender alguma coisa, aí eu comecei a pensar, mas eu vou me arriscar em alguma coisa aí que eu não domino, que eu não... Falei, sabe, uma coisa não, eu não vou fazer isso não, eu comecei a pensar no futebol novamente, sabe? Só que até então eu fiquei muito, eu fiquei afastado esses anos, perdi alguns contatos, e aí no final do ano passado eu falei com o Tchep, que é muito amigo meu, eu... Tem algumas pessoas no Grêmio também, que tem boa relação, e eu falei, tchep, como é que tá isso? Falei, Marcelo, cara, você me ligou, foi até bom, e eu liguei pra ele pra ver como é que tava, porque ele tava de auxiliar, de treinador, bateu papo, falou, cara, tô no Paraná aqui, nós estamos pra subir o Paraná, e eu acho que eu vou pro Curitiba, cara, e a gente, se as coisas caminham bem, nós podemos até montar uma comissão, nesse sentido, eu falei, não, cara, mas eu fiquei muito tempo afastado, né, do futebol, eu preciso me preparar. Aí eu comecei a estudar, eu fui pra São Paulo, fiz o curso da CDF, a licença B, e assim, eu vejo, assim, que por esses estudos, eu tenho, assim, o perfil de poder, principalmente na base, cara, porque eu, por eu ter vivido a base, assim, eu disputei quatro da São Paulo, cara, três Copa BH, então eu gosto da base, cara, quando eu tô com os meninos, assim, eu, aqui, né, eu participei aqui dessa observação do Mirassol, eu gosto, cara, de ouvir isso, porque foi aquilo que eu vivi, entendeu, a dificuldade, de onde o menino veio, o que eu poder ajudar, então, eu sinto que eu tenho muito essa capacidade, porque pelo lado humano também, é bastante, é muito importante o futebol, eu vejo isso, eu aprendi uma coisa com o Muricy, que ele falava assim, isso eu quero carregar, assim, eu não tenho não é de imediato eu poder chegar no meu professor, mas não é isso, eu vou passo a passo, mas eu quero carregar, ele falava, aprendi com TV, que primeiro, você precisa ser um treinador de caráter, não é, porque é bom, praticamente, ou talentoso, o treinador não aparece, mas você primeiro tem que ser um treinador de caráter, ele aprendeu, então isso, o caráter é, você vê esse lado humano também, que hoje o Tite, os administram muito isso, né, então, e isso aí, eu vi muitos treinadores, eu não vou citar nomes aqui, mas se perdeu pelo caminho, tecnicamente ou taticamente dentro do campo, de montar um espetáculo, trabalho, só que esse lá, isso aí, até perder no mercado, entendeu, então, esse perfil que eu quero carregar, sabe. Professor Marcelo, eu espero poder, assim, fazer bem isso, cara, porque assim, eu me propus a jogar e fui, assim, eu sou um cara que eu começo e tenho que terminar. E você tá novo, né, você tá com 37? É, vou fazer 37 agora, então, assim, eu vou começar agora e eu vou, até assim, eu sou persistente na coisa, então eu vou, eu acredito que eu vou ter boas condições de fazer bons trabalhos, cara, aonde eu for, aonde eu puder ter oportunidade, eu acredito que eu vou conseguir fazer bons trabalhos.